Música Surge o Gama, grupo dos amigos do movimento autonomista. No final de 2012, após troca de e-mails entre Mário Porfírio Rodrigues, Oscar Garbelotto e Hermano Pini Filho, o trio decide organizar reuniões na USCIS, convidando mais pessoas para falar sobre São Caetano. Enquanto se decidia sobre a data para a primeira reunião, Hermano, residente em Campinas, informou que não seria possível contar com a presença dele, porque estava muito doente. Infelizmente, Hermano faleceu em 2013, antes que houvesse aquela primeira reunião. Mário Porfírio Rodrigues e Oscar Garbelotto, apesar desse triste impacto, não se abatem e decidem levar adiante a ideia. Iniciaram reuniões mensais e convidaram Mário Dalmas, Ivo Pelegrino, Domingo Glenir Santarnec, Humberto Domingos Pastore, Morisa Garbelotto e João Tarcísio Mariani. Desde a primeira reunião do grupo, o assunto predominante ao falar sobre São Caetano foi a autonomia municipal. Em vista disso, por proposta de Mário, passou a denominar-se Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista, inicialmente Gama 48, lembrando o ano do plebiscito, 1948. Mas logo em seguida, e definitivamente, apenas Gama. A primeira reunião, datada de 30 de abril de 2013, foi presidida por Oscar Garbelotto, enquanto que Humberto Pastore se propôs a redigir a ata. Logo se juntaram mais alguns amigos do grupo, com a chegada de Desirê Melatot, líder autonomista, Milka e Francisco Suelte, Wagner Antônio Natale, Charlie Farid Curi e Márcia Galo. Márcia Benincasa, descendente de um líder autonomista, e José Luiz Gabrino, completaram aquele grupo. E no ano passado, 2023, foram convidados e vieram reforçar o grupo, Paula Fiorotti, Nelson Albuquerque Jr., Aldo Simeonato Filho e Moacir Rodrigues. A missão primordial do Gama é divulgar e preservar a história de autonomia de São Caetano. E claro, a memória dos líderes autonomistas. Por isso, todos os anos, o grupo se empenha em promover a Semana da Autonomia, sempre de 18 a 24 de outubro, se esforçando para projetar e enfatizar o fato histórico da criação do município, que nasceu da separação de Santo André. A nossa cidade, felizmente, teve um grupo de jovens que se dispôs a lutar para que a cidade saísse da situação em que estava. A cidade não tinha água, esgoto, calçamento, não tinha nada de benefícios. Então, esse grupo de jovens se reuniu e tentou fazer alguma coisa para que a cidade saísse daquela situação em que estava. A primeira posição que foi feita foi de fundar um jornal que conseguiu dinamizar essa ideia e fazer com que isso seguisse em frente. Felizmente, hoje, a nossa cidade já está emancipada. Eu acredito, primeiro, parabéns ao Diário do Grande ABC, parabéns a você por estar tendo essa ação. Eu acredito que a memória da cidade é muito importante para a gente poder estabelecer o que mais vai ser feito pela frente. Todo o futuro depende de um passado. Então, esse nosso passado foi um passado de luta, de muita glória, muito trabalho. Então, nós temos que acreditar que essas ações que foram feitas, talvez sirvam de exemplo para outras cidades mais tocarem para frente. Olá, José Luiz Cabrino, sou do Gama também. E eu gostaria de tomar 42 segundos e meio de vocês. A minha proposta, depois de ter ouvido todo esse enriquecimento da história do Grande ABC, é a seguinte, nós todos somos autores de um livro, tipo, A Verdadeira História da Memória do Grande ABC. E o meu sonho é ter aqui, nesse espaço, uma folha de papel em branco, começando por 1489, quando Cristóvão Colombo descobriu a América. Depois de 1895, quando João Ramalho esteve aqui no Brasil e ficou por muito tempo aqui na região, em 1495. E vamos traçando uma linha cronológica e cada cidade vai colocando dentro de uma cronologia positiva até os dias de hoje. Desculpa ocupar o tempo e ultrapassar o tempo. Vou ser mais rápido do que ele ainda. São Caetano decidiu que a próxima reunião será em São Caetano. Nós vamos marcar a data e o local, passar para o Ademir, que vai divulgar para você. Podemos reivindicar desse jeito? Está assumido pelo gama isso. E a segunda, não teve nenhuma piada durante todo esse encontro. Está faltando o bom humor. Então eu estou dando uma sugestão para o pessoal de São Bernardo, depois de ouvir o Jorge Henrique Scopel, brilhante colocação, sugerir que a data do feriado de São Bernardo, de emancipação, em vez de ser fixa, seja móvel. Porque você falou que as famílias que fizeram emancipação eram Coraza, Versolato, Miele, e tudo fabricante de imóvel. Já que nós estamos falando de memória, do Memórias do ABC, que é da USCIS, dirigido pela professora Priscila. Já tem 20 anos o Memórias do ABC, que é um acervo digital. Então não vai se perder. Então é muito importante a gente colocar nessa lista o Memórias do ABC. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto